Decreto para a quebra de contratos de almas com seres da não-luz, libertando-nos de todos os contratos firmados na não-luz, desta vida, de outras vidas, desta dimensão, de outras dimensões. Eu fale o seu nome ou o nome da pessoa que você deseja que seja libertado desses contratos infelizes. Assim, denominado nesta encarnação, no pleno exercício de meu livre-arbítrio, em nome do Pai, Mãe, Criador Primordial, do Espírito Santo, do Cristo Cósmico, do Arcanjo Miguel, de Sanata Kumara, e de todos os anjos, arcanjos, e Elohim, do Mestre Santo Germain, e de todos os grandes Mestres da Luz, em nome das Hierarquias da Luz, do Comandante Achar Cheran, e de todos os Comandantes Estelares, do Comando Estelar, em nome dos Pleiadianos, dos Arquiturianos, dos Andromedianos, e de todas as Famílias Estelares da Luz, em nome de todos os Orixás, Xamãs, Elementais, e de todas as Forças da Luz, neste momento, e por este meio, eu, revogo, e renuncio, com toda a firmeza e certeza de meus atos, a todos, e a cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, pactos, alianças, e contratos de associação, de sociedade e de alma, feitos nesta vida, vidas passadas, e vidas simultâneas, nesta dimensão, dimensões paralelas, ou qualquer outra dimensão de espaço, ou de tempo, com qualquer pessoa, entidade, energia, força, legião, ou facção, que não sejam da Luz, e que não honram, e respeitam, a vontade do Deus da Luz, e do amor, do Deus Pai, Mãe, Criador Primordial, Suprema, eu, ou nós, agora, ordeno, ou ordenamos, a todas as pessoas, entidades, e seres da não luz, encarnados ou não, que estão ligadas, com esses contratos, organizações, associações, facções, ou legiões, as que agora, renuncio, e renunciamos, que cessem, desistam, e que abandonem, meu campo de energia, nosso campo de energia, agora, e para sempre, e em forma retroativa, levando, e retirando, de meu ambiente, de nosso ambiente, de meu corpo físico, de nosso corpo físico, de todos os meus corpos etéricos, etéricos, de todos os nossos corpos etéricos, e campos de energia, toda e qualquer pessoa negativa, entidade negativa, todos os entrantes, obsessores, ou ser da não-luz, encarnado ou não, assim, como todas as suas armas, todos os seus artefatos, instrumentos, ou dispositivos de conexão, controle, ou limitação, ou limitação, magias, feitiços, bloqueios, amarrações, e encantamentos, egrégoras negativas, símbolos, chips, implantes, larvas, formas, pensamentos, formas e energias, semeadas, por estas entidades, e seus associados, com objetivos, de controle, domínio, manipulação, ou limitação, sobre mim, sobre nós, porque não autorizo, não autorizamos, a sua presença, nem sua forma de agir, sobre mim, sobre nós, e com amor, envio-lhes, enviamos-lhes, as luzes, azul, rosa, e dourada, do Cristo, e ordeno, ordenamos, que saiam, revogo, e revogamos, renuncio, e renunciamos, a todos os contratos, pactos, pactos, acordos, alianças, votos, ou compromissos, que tive, desde a minha primeira encarnação na matéria, com estes seres negativos, encarnados, ou não, neste, ou em outros planos, mundos, ou realidades, pedindo perdão, e perdoando, por tudo que tem, que ser perdoado, consciente, ou, inconscientemente, e exigindo, que todos estes atos, aos quais, aqui, renuncio, e renunciamos, sejam consumidos, na chama violeta, no fogo sagrado, da transmutação, tudo confirmado, e selado, pelo poder, do Espírito Santo, para assegurar isto, eu, nós, agora, apelo, apelamos, aos meus, aos nossos, mentores de luz, ao arcanjo Miguel, ao comando estelar, ao sagrado espírito, Chequenar, e a todas as forças, hierarquias da luz, para que sejam testemunhas, da dissolução, de todos estes contratos, alianças, sociedades, associações, dispositivos, e energias, semeadas, que não honram, e respeitam, a vontade, do Deus da luz, e do amor, o Deus, Pai, Mãe, Criador, primordial, peço, pedimos, que o Espírito Santo, e todas as forças da luz, testemunhem, e advoguem por mim, por nós, para minha total, para nossa total, e completa libertação, de todos estes contratos, dispositivos, e energias semeadas, tanto conhecidas, como desconhecidas, que infringem, a lei do amor, e a vontade de Deus, Pai, Mãe, Criador, primordial, pelo poder, que me é concedido, pelo poder, que nos é concedido, por Deus, Pai, Mãe, e Espírito Santo, ancoro, ancoramos, as potências de luz, abro, abrimos, um portal de luz, consagrado, por Micar, protegido, pelo Arcanjo Miguel, e Sanata Kumara, porque eu sou vitória, nós somos vitória, eu sou Miguel, nós somos Miguel, selo, selamos este ato, com asas cósmicas de vitória, expulsando todas as dúvidas e medos, libertando-me, nos libertando, aprisionando, as forças das trevas, e encaminhando-as, entregando-as, ao comando estelar, às hierarquias da luz, e a Deus Pai, Mãe, Criador primordial, e volto a dedicar, voltamos a dedicar, meu ser, nosso ser, por inteiro, físico, mental, emocional, e espiritual, minha vida, nossa vida, meu trabalho, nosso trabalho, tudo o que penso, tudo o que pensamos, digo, ou digamos, faço, e façamos, todas as coisas, em meu ambiente, toda, vibração, do Cristo cósmico, de amor, e luz, dedicamos, ao nosso ser, dedico, ao meu ser, a minha própria maestria, a nossa própria maestria, ao caminho da ascensão, tanto do planeta, como a minha, individual e pessoal, como a nossa, individual e pessoal, havendo declarado, tudo isto, nós, eu, agora, autorizo, e autorizamos, aos meus mentores, aos nossos mentores, e ao Cristo cósmico, e ao meu próprio ser superior, ao nosso próprio ser superior, para que façam, as mudanças, em minha vida, em nossas vidas, para acomodar, esta nova, dedicação, e peço, o testemunho, do Espírito Santo, Shekinah, eu, nós, agora, declaro, e declaramos, isto a Deus, adiante, e retroativamente, que seja escrito, no livro da vida, que assim seja, graças a Deus, está feito, está selado, está terminado, e está, nas mãos, da luz, e assim é, eu sou luz, amor e paz, nós, somos luz, amor e paz, eu sou alfa, e ômega, nós, somos, alfa, e ômega, kodosh, 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 adonai, kisibayot, e ômega, kodosh, que será, e ômega, e ômega, Obrigado.